Kraft anuncia a compra da brasileira Emmer. Valor do negócio não foi revelado. Emmer foi criada há 106 anos e é sediada em Blumenau, Santa Catarina. Assista agora em Últimas Notícias. A Kraft Inns anunciou nesta quinta-feira, 23, a compra da empresa brasileira de alimentos Emmer por valor não revelado, ampliando sua plataforma internacional nas categorias de condimentos e molhos chamada Taste Elevation e em um apoio para sua estratégia de ampliação de presença em mercados emergentes. A Emmer foi criada há 106 anos e é sediada em Blumenau, Santa Catarina, e a marca incrementa o portfólio da Kraft no segmento no país, que conta também com Carewins. Abre aspas. A Emmer é uma empresa lendária no Brasil, com crescimento significativo nas vendas líquidas, e trará um delicioso e diversificado portfólio de produtos para a Kraft Inns. Fecha aspas. Afirmou em nota Rafael Oliveira, presidente internacional de área na Kraft Inns. A Emmer vai se beneficiar da rede de distribuição e modelo de atendimento da Kraft Inns no Brasil, incluindo o canal de atendimento a restaurantes e hotéis que está crescendo rapidamente, afirmou a Kraft em comunicado à imprensa. O negócio ainda precisa de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.